Música 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 Ô, água aqui, fica à vontade Não, pode ir Começou, velho? Aí pra você ver, cara, é difícil, Renato, cara Tá vendo? Lagarta, você precisa voltar logo, velho Galera que acompanhou Galera que tá acompanhando o CNNCast Muito bom dia, boa tarde, boa noite Ou boa madrugada Eu não sei que hora você vai assistir ou você tá aí ao vivo nos assistindo Vida longa e próxima pra todo mundo Cara, seja muito bem-vindo ao CNNCast Muito obrigado a todo mundo que compartilha, que curte Que fala da gente, muito obrigado mesmo Temos sempre que tá falando, cara A gente tá aqui no estúdio do Share Comunicação É uma empresa de publicidade Que a gente faz uma parceria e usa ela à noite O Glauco trabalha de dia Nós trabalhamos de noite No mesmo espaço aqui Ele abraçou a gente aí E tamo junto É o seguinte, pessoal Eu tô com um camarada aqui Que manja muito, cara De biscuit Aquela arte em biscuit E nós vamos trocar uma ideia aqui agora Tá ligado? Neném Cash 2024 Cada vez menos profissional Quer dizer, menos profissional Cada vez mais amador Certo, Renato? É, isso aí É, beleza, cara Cara, você tá bravo, velho? Não, tranquilo, né Não, não, beleza, então Segue Não, segue Eu vou entrevistar, então Beleza Ô, Willian, seja bem-vindo aí, cara Obrigado Obrigado de você ter vindo, cara De verdade mesmo Prazer A hora que eu descobri Pela sua esposa, tá ligado Que você Tinha um Ah, o meu marido faz um action figure De não sei o que Falei, você tá de sacanagem Aqui em Pouso Alegre Eu queria trocar uma ideia com alguém dessa área Saca? Assim, tipo E aí Mas assim Não pintou alguém pra trocar uma ideia Aí Meu, na hora do almoço Sua esposa lá na escola Falou Ah, meu marido Feliz coincidência É, exatamente, cara Falei, não Tem que ir atrás dele agora E tal E obrigado por ter vindo Cara, mó gente boa E tal Agora fala uma coisa pra mim Em Thundercats Qual o seu personagem preferido? Thundercats O Pantro Eu ia falar que é o Pantro, cara O Pantro é muito foda, né, cara? Ele é o protagonista A história gira em torno dele Mas o personagem mesmo é o Pantro Cara, o Pantro ele é engenheiro O Pantro ele salva a galera várias vezes por causa de tecnologia e tal Às vezes eu comparo Sabe com quem eu comparo o Pantro? Com o Donatello dos Tarkanluga Ninja Porque os dois são o lado inteligente do negócio, né, cara? É, realmente Então, assim, tipo E os dois Tanto o Donatello quanto o Pantro Tem uma semelhança também com outro personagem Que é o Batman Porque o Batman é humano, né, cara? Então o que resta a ele é a tecnologia Então ele tem que recorrer à tecnologia E também o Homem de Ferro, um pouco isso Você pode ver que em todos os desenhos, séries, filmes Sempre tem um voltado pra tecnologia, né, cara? Tem o superpoder, né? Exatamente Já assistiu o Super Choque? Já O aliado, o amiguinho do Super Choque Que eu esqueci o nome dele agora Eu também não vou lembrar Mas é o loirinho de óculos, né? Isso, o loirinho lá Só que depois quando ele envelhece ele fica gordinho Isso Mas ele é altamente high-tech também E ajuda na tecnologia, né? Inclusive ele que monta aquela mochila, né? Aquelas coisas pra ele lá Aquela mochila que parece uma tartaruga andando Isso Muito da hora, né, cara? Super Choque, eu lembro de assistir ele, mano Na hora do almoço É, no... Não vou me ligar o canal agora Mas era isso que eu saía da escola 11h30, né? Já saía correndo pra assistir o Super Choque Era o Dragon Ball Z na época Exatamente Era isso aí Agora, Willi, deixa eu te perguntar uma coisa Você era daqueles caras que assistiam Cavaleiros do Zodíaco? Sim Na manchete? Na manchete Cara, ó Na manchete Toda vez que fala o nome a manchete Nós... Manchete, obrigado Tá ligado? Toda vez que fala a palavra manchete no Neném Cash A gente tem que parar e agradecer a manchete Tem que ser Cara, você nos fez nerd Muito obrigado Cara, os caras lá da família Block lá Não sei quem que teve a ideia Mas foi a manchete Que trouxe todo o universo nerd Trouxe os animes pro Brasil Cara, obrigado Não nem existe a manchete mais, né? Não existe É a RedeTV hoje, né? É a RedeTV hoje, a RedeTV Meu, salvou nós, cara Salvou Salvou demais Tudo bem que o SBT depois pegou o Dragon Ball, né? É, a galera que começou com o Power Rangers, né? Perdeu bem pra trás, né? Isso, exatamente Mas você pegou a geração Tokusatsu ou não? Um pouco depois Ah, tá Porque você pegou o Jiraya, Giban, Jaspion, Flashman? Sim, sim Já eram mais antigos, mas eu cheguei a pegar Eu quando era moleque, eu me lembro muito ainda, cara De Giban, Jaspion, Black Kamen Rider Eu lembro de todos eles Mas o que eu mais gostava era o Jiraya E ainda tinha os bonequinhos, lembra dos bonequinhos? Tinha, eu comprava, eu tinha os bonequinhos Era um rio, né? Mas era... Não, era caro pra caramba Muito caro Eu tinha que pedir de Natal pro meu pai Sim Porque era o Natal que dava pra pedir Que você sabia que rolava um... Dava a sorte que a minha madrinha trabalhava em loja de brinquedo Então, quando eles trocavam o estoque Chegava o estoque novo Já separavam pra mim Já colocavam Até agora, depois dos 30, assim Que eu fui desfazendo Dando pra um sobrinho, outro Mas sempre tive caixas desses bonecos Cara, Willian, agora sim Se falando disso, eu lembrei de uma coisa Eu lembro quando eu era criança Eu queria ter os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco E quando veio pro Brasil Era só da Bandai, cara E era... De metal, né? De metal E era o que você falou Um rim cada um daqueles lá Meu pai não queria comprar, cara Eu lembro disso Então, tem horas que eu fico pensando Poxa, cara, eu desejei Nossa, eu queria ter muito Eu queria comprar, por exemplo, lá o Ceia Eu queria comprar os principais E aí eu me lembro Que graças à China A China fez um Cavaleiro do Zodíaco Com os bonequinhos muito mais barato Eles eram um pouquinho inferiores Não, cara Para a gente que tinha aquela paixão Quem era criança, velho Pô, não tinha essa, tá ligado? Era muito feliz e tal E eu lembro de eu comprando No camelô com meu pai Ele comprando pra mim os quatro Tá ligado? Assim, ó O Ceia, o Shiryu, o Yoga e o Shun Tá ligado? E não tinha o Fênix Depois eu queria tudo É, eu queria o Wicked Fênix Mas, meu Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco Assim, tipo Pegou muito a nossa geração Pegou Acho que a galera não vai entender direito O que foi Foi a porta de entrada pra gente aqui, né? Um Ele que abriu Realmente, ele abriu porta pra tudo, né, cara? Depois a gente vai curtir Yu Hakusho, né? Vai ser um pouco depois, assim Apesar do Yu Hakusho Não, é o mais top Mas você sabia que Yu Hakusho No Japão, ele veio antes do Cavaleiros Mas é, mangá, né? É, nos mangazinhos Aí depois, no anime Que teve essa sequência toda E o Cavaleiros, né? Quando ele surge, assim, tal Ele vem pro Brasil A gente não tinha muita experiência De desenhos de ação, assim Porque a gente tinha o Thundercats A gente tinha o He-Man Que eram os desenhos que passavam E agora tem um que você vai lembrar E, tipo, eu acho que talvez seja o mais É, é, que a gente ficava seco Pra assistir quando era criança Caverna do Dragão Caverna, fantástico Tá ligado? Você lembra Cara, eu acho que não tem um Que não gostava de Caverna do Dragão A gente só não gostava do Mestre dos Magos O resto a gente gostava Exatamente, é, tal Ele ia falar o segredo É, ele vazava, tal Exatamente E, assim, no Brasil É muita sacanagem isso também Mas quando a Globo Comprou o Caverna do Dragão Ela comprou, se não me engano 20 episódios E só São 32 no total Então, o que acontece? O negócio ia rodando E daqui a pouco voltava Não tinha A gente não sabia o desfecho Cara, o que aconteceu? Para não perder, tal E Cavaleiros do Zodíaco A primeira vez que a Manchete comprou Ela também comprou Até o início da... Quando ia começar a saga dos Cavaleiros de Ouro Das Doze Casas Isso Então, o que acontece? Eles chegam no Mu Diários Para consertar a armadura E aí, no outro dia O episódio volta Putz, cara Fala, meu, não Mas e agora, tal E aí tinha que esperar Assistir tudo de novo E a gente assistia Está ligado? Para voltar Aí que eles iam passar As Doze Casas Eu lembro que das Doze Casas Voltou umas duas vezes, cara Uma duas foi Uma sacanagem o negócio Eu gostava Porque eu desenhava Então, eu assisti o episódio Eu gravava no... No vídeo Fita cassete, né? Eu gravava Para poder pausar Porque eu não tinha revista Não tinha nada Eu pausava e desenhava A armadura dos personagens Você sempre foi desse lado artístico, William? Desenho, maquete O que você faz hoje de profissão? Hoje eu sou vigilante Ah, tá Eu pensei que você estava ligado A artesanato com a coisa Não, hoje não Nem sonho Mas, por enquanto, não Ah, sim Até porque essa área Às vezes, assim Tem que ser um hobby Porque não dá grana, né, mano? É No Brasil ainda, né? É difícil de enriquecer Ter um salário e tal Você vê só disso É muito difícil Ainda é complicado Mas, quando você era criança Já desenhava? Já Desenhava, fazia maquete E meio que no instinto mesmo No instinto Igual eu te falei Assistia, não parava Para reproduzir o desenho ali Porque não tinha Põe, vai vir naquelas revistas Game e ação Dragão Isso, aí você começava a comprar Ficava mais fácil, né? Você copiar Você só colocava embaixo É Ficava mais fácil Entendi Mas copiar da tela Assim, era difícil Mas isso aí Vocês vão gostar Você tem até hoje, não? Uns desenhos? Alguns eu tenho Que da hora, cara Alguns eu A minha mãe guarda Eu digo A mãe é Já viu, né? É, mãe É um carinho, né? É um carinho Com as coisas da gente Às vezes, ela me liga Eu falo Ah, achei um negócio seu aqui Você vai ver um desenho Você nem lembrava O que você tinha feito Muito legal Muito gostoso Agora, Willian Tipo, no meio de tudo isso Que você já fez Desenhou e tal O biscuit deve ter sido mais recente Bem recente O biscuit de 2019 Para cá Ah, foi agora É, agora Mas e aí O que foi essa paixão, cara? Como é que... Então, essa paixão foi que Sempre gostei, né? Igual te falei O biscuit é o que, na verdade? O biscuit é uma massa De amido, de milho E cola branca Entendi O biscuit você faz em casa O duroepox Ele é mais... É tipo um duroepox É Entendi Só que ele é mais difícil de mexer Porque a secagem dele é muito rápida Do duroepox É, então você tem que fazer A peça muito perfeita Porque você não consegue voltar nela Para você trabalhar Ela é muito rápida Já o biscuit, você já consegue brincar Já te dá um tempo Se você não deixar no ar, assim Esconder ele um pouquinho Ele te dá um tempo Entendi Porque ele seca Normal Você colocou ele aqui em cima Deixou Qual que foi o primeiro teu, cara? O primeiro foi um homem-aranha Que eu não conseguia fazer ele de pé Assim, de jeito nenhum Eu colocava ele na mesa E fazia a forma certinha E vem encaixando os bracinhos Aí ele ficou só com a parte da frente Porque a parte de trás Ficava na mesa Não tinha como trabalhar Entendi Aí eu falei Meu Deus É que o começo é foda É desproporcional Às vezes é um braço maior que o outro Não suscita Você vai pesquisando Vai vendo os vídeos Pessoal O YouTube ajuda muito Tem bastante profissional que ajuda Aí você vai vendo Quando você faz Você faz em partes? Não Eu faço completo Hoje eu já tenho Uma experiência Eu faço Primeiro A base dele Geralmente é em arame Você pega a medida dele toda Você põe o arame em cima Tira todas as medidas Aí você já faz O formato que você quer A posição que você vai deixar ele Depois você só vai E a ferramenta que você usa É o que? É a mão? É a mão Isso é muito legal Tem as estecas Que são umas espatulazinhas Cada uma tem um formato na ponta Uma é abalada Outra é quadrada Uma tem uma ponta Será que você podia fazer Um dia pegar e colocar em timelapse? Você já viu aquele mecanismo? Já, já vi Porque eu acho que eu não vi na tua página Você fabricando Não tem Mas boa ideia Que deve ser legal Porque assim O processo É, como é que você faz o negócio Desde o zero Fazer o biscoito desde o zero aqui Vou fazer alguma coisa Legal E tudo Porque assim Tipo, você falou que demora dois meses? Não Dependendo da peça, sim Uma peça muito grande Porque é em etapas, né? Você faz o corpo Para você vestir o corpo Você vai ter que vir com a roupa Você tem que esperar o corpo secar total Depois você põe um cabelo Você tem que esperar secar Essa daqui você gastou quanto tempo? Do Dragão Nascente Aqui do Xirio Uns 20 dias eu gastei Ah, foram uns 20 dias? Uns 20 dias eu gastei Ah, tá Essa daqui Que é a coisa mais linda do mundo, cara Eu tenho até medo de pegar aqui Não, pode pegar tranquilo Aqui, não dá medo Vou colocar aqui Olha isso, cara Não, e detalhe Ele fez até a tatuagem do Xirio Nas costas Tá ligado? Olha ali, velho É que o bisco que você Te dá muita possibilidade de trabalhar E os detalhes são Que chamam a atenção, né? O que que acontece? Por exemplo No caso, hoje Você tem a... No Instagram, né? Instagram E foi ali que você começou A ter os primeiros clientes Foi ali que eu comecei A ter os primeiros clientes Na realidade Os primeiros clientes São a família, né? É os amigos É os amigos A família Você faz Que legal o que você fez Faz um pra mim? Faço Mas eu já vi que você faz também Personalizado da pessoa Faço Caricato Faço o caricato da pessoa Caraca, velho Você tem a manha de catar o rosto da pessoa Humanizado Que é o biscoito perfeito Humanizado Eu ainda estou estudando ainda Vou chegar lá Mas o caricato dá para... Que é o tipo realismo Que é o realismo Biscuito realista Ah, tá Biscuito realista E existe algum Sei lá Um campeonato Não sei Tem algum Algum evento de mostra de biscoito Lá em São Paulo Eles promovem uma vez por ano Tem Inclusive tem uma marca de massa Que ela Anualmente ela faz um Um concurso Eu já participei umas duas vezes Infelizmente Então não consegui Mas vai para um concurso lá Você manda a peça Aí eles dão o tema Todo ano tem o tema Aí você faz Você tem que fazer em cima do tema Que eles propõem Pô, legal demais Entendi Em cima do tema E assim, por exemplo Você foi meio que por acaso Caiu no biscuit Sim Para brincar e tal Tipo, sei lá Você fala Vou fazer Como eu sempre desenhei Sempre gostei de fazer maquete Desenho Pintura Maquete de que você fazia? Qualquer maquete Às vezes eu ganho uma bicicleta Fazendo uma maquete Em primeiro lugar no concurso Eu ganhei uma bicicleta Fizemos uma visitação Numa empresa lá na minha cidade Que é Três Corações E tinha um concurso da escola Quem reproduzisse Mais ou menos a empresa A fábrica, no caso Ganharia uma bicicleta A minha maquete ganhou em primeiro lugar Puta, que da hora Ah, mas você já teve essa habilidade Já Tipo, manual Aí desde criança Já Que da hora Mas eu ganhei um Uns bonequinhos de futebol Eu lembro até o time Era Vasco e Flamengo Acho que era sete de cada lado Não sei se você já viu É um bonequinho que você aperta a alavanquinha dele Ele chuta a bolinha Na perninha dele tem a alavanquinha Isso daí, cara Quando a gente era criança É a evolução do botão Exatamente Tá ligado? E você comprava Eu tinha Pra você ver Eu comprei o campo E aí você tem os jogadores Cada um deles tem Uns tem o bico Mais pontudo Achatado Pra pegar uma Pra dar a bomba Exatamente Cara O goleiro você mexia Nossa Não, você pegava atrás Pra brincar com ele aqui Esse brinquedo Nossa, eu adorava esse jogo A minha madrinha me deu Esse brinquedo Com o campo Tudo certinho O campo acho que era um carpetezinho Lembra? Isso, era Simplesinho Falei, cara Tá faltando alguma coisa aqui Tá muito legal Mas tá faltando alguma coisa Eu fiz um estádio de futebol Com a caixa de papelão Caixa de papelão isopor Aí você criou Criou o estádio Os bonequinhos Entendi A bandeirinha A cabinezinha de transmissão Tudo com 12 anos Então não ficou perfeito Mas pra mim Não, mas porra Está ótimo, né, cara Gasta um tempão Brincando Mas cara, você lembrou Eu lembrei desse jogo, cara Porque a gente juntava os moleques na rua E dava campeonato Era fera Aí, cara Eu era torcer pro São Paulo Eu comprei os do São Paulo Direitinho assim A gente tinha uma sacolinha Pra guardar os bonequinhos Aí tinha as bolinhas As bolinhas Putz As bolinhas, você lembra que tinha um chumbinho dentro? Tinha Pra dar um peso Pra dar um peso Exatamente E pra pegar o efeito Rapaz do céu, cara Eu lembro disso daí Era bom demais da conta Bom demais Então, essas coisinhas Pequenas coisas assim Eu fui desenvolvendo Fui gostando Até chegar no biscuit Entendi Tipo Mas aí, você veio pra Pouso Alegre? Vim pra Pouso Alegre em 2004 Ah, tá Servi o quartel aqui Você serviu com bateria? Servi na BC Aí, Renato Na tua, mano Ah, você era primeiro de Obuses? Na segunda, na realidade Leão é segunda Leão, então, caralho Guarnece, regula Bati com precisão Nos alvos inimigos Em qualquer situação Segunda bateria Levando, Renato Não teme a poeira Nem tão pouca acirração Tá ligado? Com a memória foi Segunda Era o 01, irmão Eu era o 01 Só me fodi Porque eu tinha que decorar tudo Cara, porque Tudo, cara Tudo era o 01 Tudo Eu sou o Adriano, meu nome Então, putz 01, vai dizer que 01 canta o hino 01 canta o Cara, o hino da bandeira Tipo Era o Era o hino da bandeira Hino da independência Acho que eu nem sabia Que existia o hino da independência Saca? E tinha que decorar E tinha a canção do Expedicionário Isso A cançãozinha do Expedicionário Mas ela era facinha Dava pra brincar Porque as formaturas Tinha certas formaturas Você tinha que cantar Entoar tais canções Então não era aquelas Que você Você serviu em 2004? 2004 Ah, não Eu servia em 2001 Mas não foi tão longe Não, não foi tão longe Tá ligado? Tenente Cláudio Era o nosso Comandante Do mal, cara Ralei na mão dele Eu já desmaiei Eu já desmaiei No exército Foi muito da hora Porque, bicho Eu era aquele gordinho Eu até joguei basquete Jogava Sempre gostei Até hoje Jogo um basquetinho Mas lá A gente jogava basquete Assim Brincando Aí beleza Me chamaram pro exército Aí começa Experimentar farda Aí os primeiros dias Os exercícios Foi dentro do quartel Beleza, cara Tranquilo Faz exercício Sobe a barra lá Com a coisinha e tal Tranquilo Até que Beleza Aí beleza No primeiro dia Que mandou sair na rua Hoje vai correr na rua E tal E eu sou o 01, cara Então eu levo Aquela bandeira maldita No junto Cara E atrapalha Porque assim Pô Vai andar com a bandeira Você tá na frente Tem que ficar marchando Pra fazer o parangolé do negócio E tal Cara, eu só sei que uma hora Eu fiquei branco Deu tudo branco assim e tal Eu acordei na ambulância Tá ligado Sei lá quantos quilômetros Que eu tinha corrido Acho que talvez uns Um e meio no máximo Não sei quanto que era Porque eu lembro que eu atravessei Aquela avenida lá Perna rodoviária Eu já não lembro mais O que aconteceu Tá ligado A gente era o máximo Correr na rua Não, era da hora E tal Só que assim Tipo Como eu não tinha Depois que pego o preparo Aí beleza Vai brincar e tal Mano, eu desmarrei Mas era muito gostoso Levava a gente lá Pra aquele alto Lá do Acho que Santa Luzia Isso Nossa, ali Pra subir aquele morro Nossa, lá do Correio Santa Bárbara Mas era gostoso demais Não, a gente ralava Mas era gostoso É que eu acho que depois Que já tá tudo fodido Agora vamos relaxar Eu tenho uns amigos Desde aquela época Que até hoje Os caras reúnem O Edson Faz um churrasquinho É mó da hora Se a galera lembra E o pessoal Vai cada um num canto Casa, vai embora A maioria A maioria do meu ali Muitos saíram fora do Pozo Alegre Você nunca mais vai ver Muitos assim Não estão em Pozo Alegre Hoje o Whatsapp ajuda muito É, reuniu Não, o Whatsapp que reuniu a galera Exatamente Hoje ajuda muito Muito legal Foi uma experiência Maravilhosa Se eu pudesse Ficar E aí de lá Você ficou em Pozo Alegre Fiquei em Pozo Alegre Ah, tá E conheceu a esposa A esposa é de três conexões Da minha cidade Ah, você resgatou ela lá Resgatei ela lá Trouxe pra cá Entendi Agora me fala uma coisa Dos biscoitos Da coisa toda tua Assim, tipo Tem algum Igual o Michelangelo Lá dos caras Quando ele terminou O Davi lá Ele parla Que ele falou Pô, essa é minha obra-prima Tem algum que você falou Mano, esse foi Ah, tem Esse foi o Tem, inclusive Ele tá aqui Qual que é, cara? Esse aqui O Caçador Ah, não O Caçador Eu vi ele aqui Ficou a coisa mais linda do mundo Do Bloodborne, né? É, cara Já joguei Bloodborne Quando eu terminei Falei, acho que eu atingi Um nívelzinho Que eu tô satisfeito Mas ele é o último, não? Foi o último que você fez? Não Não, não Isso foi Faz tempo Faz bem tempo Joga aqui, cara Olha o Caçador Ele mais linda que ficou, cara Ficou perfeito mesmo Deu aí? O Bloodborne Eu já joguei em videogame E tem jogo de tabuleiro De Bloodborne também Ah, tu não sabia? Tem, cara É? É mó da hora O jogo de tabuleiro A gente faz um evento nerd Todo ano, cara Vou te dar um toque Se você puder levar Os seus biscoitos E vender lá À vontade Entendeu? O que você quiser lá E expor também, né? Que embeleza o evento, né, cara? Até hoje Já fez quantos biscoitos Assim, mais ou menos? Você tem noção? Ao certo eu não sei Mas talvez tenha dado Umas duzentas peças Puta, já é coisa para arrebentar É, bastante Entendi Bastante coisa Algumas, mais para a família Assim, uma velhinha de aniversário Uma coisa A gente nem posta, né? Mas assim, os que a gente São de clientes Os que a gente faz Sob encomenda Aí deve ter dado Umas cento e cinquenta peças E, por exemplo Uma coisa Assim, é uma pergunta chata Se você quiser não responde Mas assim, por exemplo Como é que você monetiza? Por exemplo Você terminou essa obra de arte Certo? Porque o valor dela É um pouco subjetivo também, né, cara? Lógico que Tem o valor de custo material Mas, pô, é arte Essa coisa toda e tal E eu acho que não tem Uma tabela dos criadores de biscoito Falando assim, ó Não tem Não existe isso, né? Então, assim, tipo Como é que você chega num valor? Cara, é uma peça única Essa peça é única Eu posso fazer para você De novo um desse Não vai ser igual Mas não vai ser igual É, concordo também Entendi Entendeu? Então, o tempo que eu gasto Para fazer A peça ser exclusiva Ser única O estudo que eu tenho Para chegar Para você fazer uma peça Você tem que estudar a peça Às vezes Eu não conheço o personagem Ah, eu quero O personagem e tal Você tem que ir lá Ver quem que é Você não sabe a posição Que ele fica Você não sabe Onde ele costuma ficar Você encaixar certinho Não tem como você pegar um Mickey E colocar ele num cenário De pós-apocalipse Você tem que fazer Onde o Mickey fica Sim Então eu costumo fazer isso O tempo que eu vou gastar A dificuldade da peça Tem peça que a dificuldade é maior Às vezes uma peça é grande Mas a dificuldade dela é pouca Entendi Você fazer um Hulk O Hulk é um monstrão verde Sem camisa Ele é grande Mas ele não tem tanto detalhe Entendi Mete os músculos nele Acabou Acabou Agora uma peça dessa Que é bem menor Mas a quantidade de detalhe E deixa eu te falar uma coisa Para encomendar com você Como é que faz? É no meu Instagram Entra lá Vamos fazer um ao vivo aqui Eu estou encomendando com você O Go & Mary Cara, ficou muito bonito A hora que eu vi aquela imagem Foi a primeira que o seu esposo me mostrou Bati o olho e falei Mano, eu quero Eu quero o Go & Mary Está muito bonitinho o barquinho Ficou muito tchutchuquinho que você fez Você olhando na foto Que tamanho você acha que ele é? Cara, então Depois que eu comparei ele com os outros Eu falei Nossa, eu acho que não é tão grande assim É que no primeiro ano que eu olhei Eu achei um Foi, cara Um Go & Mary Um Go & Mary Mas assim Eu imagino Deve ser um tamanho desse daqui? É 30 centímetros Mas ficou muito bonitinho Ficou Nossa E assim Eu estou assistindo dois animes hoje Mais assim Firminho Que é o One Piece E Hunter x Hunter Puta, eu estou adorando o Hunter x Hunter É dos mesmos criadores do Rock Show? É o mesmo É o Gon Até tem umas inspirações Por exemplo Lá atrás No Zouk Tem uns caras que eles fazem Uns caras meio semelhantes ao Toguro Está ligado? Eles dão umas brincadeiras Eu já assisti alguns episódios O Hunter x Hunter É muito Vai assistindo E eles tem uma pegada de humor Está ligado? Que assim Todo anime tem um humor Mas eles tem uma pegada de humor Muito boa Eu arraço o bico de rica É sempre tem o personagem É muito bom Sim O Alívio Cômico Está ligado? É muito bom É genial o negócio Gostei demais E aí o Hunter x Hunter Ele é assim Ele tem um problema Porque o cara O tiozinho que criou o Hunter x Hunter Está muito idoso Eles estão tentando animar ele Para terminar o Hunter x Hunter Só que ele está bem idosinho Ele está aí devagarzinho Não sei se vai É igual o cara que criou o Game of Thrones Está ligado? Os caras falam Pô, termina aí Pô, termina de escrever Falta o último Aí ele está devagarzinho escrevendo ali Entendeu? É o George É o R.R. Martin Não é um nome assim? É o George Martin Isso Exatamente Porque assim Por exemplo O grande problema de Game of Thrones Foi a série saindo do livro E o final da série ser horrível Porque não foi a versão do Martin Foi uma versão que os caras fizeram Os diretores e produtores lá Ficou horrível o negócio Os caras cagaram assim absurdamente É tanto que no mundo o negócio foi ovacionado Será que foi o único que gostei? O final? Gostei de tudo Mas o final é que é o seguinte Deixa eu te explicar O final Não é a história Por exemplo Aquela cena que eles fizeram Tudo preto Tudo escuro Que tipo Os caras estão atacando Você não consegue ver nada direito Foi falta de recursos Os caras fizeram a toca de caixa A última Entendeu? Tem cena Que está lá Que está a menina Tem a garrafinha de água Do lado da cadeira O cara está sentado O cara está sentado Os caras meio que deixaram o negócio É nesse sentido que eu estou falando Não é nem da história Sim, entendi Coisa toda Me ajuda aqui Vem cá Sim, mas o que o Jon Snow fez na última temporada Nada, cara Nada também Bicho A hora que passou o dragão Por exemplo Agora ele vai pular ali em cima do dragão Escondeu outra da pedra Está de sacanagem Então você fala Você tem que construir um herói Que é o Jon Snow O cara sobreviveu Não morreu Ressuscitou Não sei o que Aí chega no último Vai, caralho Depois que ele fez Foi matar a The Nervis Exatamente Mas assim Entende? Foi um negócio meio É nesse sentido Aí agora eles vão refazer O final Eles estão É, agora eles estão A temporada final A temporada final Eles vão fazer Refazer ela inteira Está ligado? Conseguiram verba Agora direitinho Porque eles acharam Que realmente Teve algumas coisas Que foi meio deixada de lado Entendeu? Mas meu Até a sexta temporada Game of Thrones É lindo Perfeito É maravilhoso Acho que é uma das séries Você já chegou a fazer alguma coisa? Não, ainda não Fazer um Jon Snow da vida? Não, ainda não É da hora também, né, cara De fazer Mas é mais realismo É mais realismo Porque, por exemplo Para você fazer o realismo Esse estudo que você está tendo Por exemplo É curso que você faz? É, mas é mais o rosto Você fazer o humanizado A face Porque você pega um personagem Ele é mais tranquilo Você pega um personagem de game Pega um personagem de anime Ele é bem mais tranquilo Agora para você fazer um humano Para a pessoa olhar e falar Esse Põe a foto do lado e compara Entendi É nesse patamar que eu quero chegar Ou ele, então está encomendado Você vai fazer um Go e Mary Sem pressa Quando ficar pronto Você me fala Nós já vamos colocar ele bonitinho Eu vou deixar ele aqui, inclusive Está ótimo Eu acho que o Go e Mary é lindo É que tem o Sony também Que é o novo navio do One Piece Porque eles destruíram o Go e Mary Mas eu acho o Go e Mary maravilhoso A forma como eles conseguiram aquele navio O financiamento O valor que se tem no navio Eu acho maravilhoso Você viu o da série da Netflix? Está ligado? Cara, eu assisti os... Não, espera aí Você está falando de One Piece? Assisti tudo também Você gostou da representação? Gostei, cara Eu gostei para arrebentar Lógico que em uma série Como o de One Piece Eles tiveram que fazer muito rápido Um arco que a gente assiste em seis meses Os caras fizeram em oito episódios Mas eu acho que eles não perderam a essência de One Piece Eles conseguiram Eu estava com medo das cenas de luta Porque eu falei Cara, quer ver que vai ser aquele Gasta muito efeito visual Mas ficou perfeito Eu achei Eu gostei bastante também É tanto que a galera fala Que os animes quando viram Eles vão para fazer live action É perigosíssimo Porque vários foram muito ruins E o Yu Hakusho você assistiu? Cara, assisti e gostei Gostei também Achei animal Lógico que eles mudaram Os irmãos Toguro Não, olha que o Toguro apareça Os dois últimos episódios do Toguro É maravilhoso, cara Agora Vamos pegar, por exemplo Cavaleiro e Zodíaco Cagaram o negócio Poxa, fizeram o negócio E o filme que saiu do Cavaleiro e Zodíaco Meu, o que é aquilo, cara? Ficou horrível Para começar pelo protagonista Não, eles mudam a história Eles não tem que mudar a história Para que mudar o negócio E colocaram tecnologia no meio Sabe? Não ficou legal Desconectado Não faz sentido o negócio Para que fazer isso? Ah, mas é a versão Não sei de quem Cara, a gente não quer a versão do cara A gente só quer aquele Desenho que a gente assistia Não muda não Fica do jeito que está Que está ótimo, entendeu? É bem por aí mesmo, né, cara? William, todas as redes sociais Qual que é o Instagram? O Instagram é Arroba Action Biscuit Isso, eu procurava sempre assim Eu estava assim Arroba William Biscuit Arroba Action Figury Biscuit William Mas tinha O meu era William Action Biscuit Mas o pessoal procurava no Instagram Aí tinha William Biscuit Aí tinha muito William Eu achei um William Biscuit Que só tinha três negocinhos Eu falei, cara, não é esse Então, eu tirei o William Para poder Para poder separar É, que é Action Biscuit O pessoal já bate Entendi Então, se quiser acessar lá Action Biscuit Tem lá o seu contato E tudo bonitinho E tal E as fotos dos trabalhos Obrigado por ter vindo aí, cara Foi muito legal você falar Do teu trabalho É um hobby, né, cara? Mas é um hobby foda demais Entendeu? E aí, quando ficar pronto O Golden Mary Você, por favor, dá um toque E tal Vai ser bonitinho Faça com carinho Prazer e satisfação Está aqui William, sempre que você quiser Vim aí exibir suas figurinhas Tipo, figurinha Os seus Action Figures É só chegar aí Que pode deixar e tudo Entendeu? Até assim, por exemplo Eu estava falando Por exemplo, assim Tipo, depois eu tirar umas fotos Que a gente coloca Na página do Enemcast E tal A gente não é muito forte Mas a gente divulga também Faz o social aí Beleza? Está ótimo Dá um tranquilo, então E aí, cara Para a gente encerrar É uma coisa muito importante Uma pergunta extremamente importante Vamos colocar aqui Dois importantes do passado Entre He-Man e Thundercats Thundercats Sem dúvida, né, cara? Sem dúvida Obrigado, William Valeu mesmo Galera que acompanhou esse Enemcast Cara, depois dá uma olhada Aqui na página É Arroba Action Figury Que é o nosso querido William Action Biscuit Opa Action Biscuit Que é o Arroba Action Biscuit Perdão Que a gente é amador aqui, cara Foi mal Action Biscuit E aí o William lá Ele faz as encomendas E tudo bonitinho E, cara Obrigado de coração Pela presença aí Valeu mesmo Tudo tranquilo, hein, Renato? Beleza, cara? Renato, curtiu, cara? O Dragão Nascente aqui, cara? Do Cavaleiro Zodíaco e tal? Não, você vai levar embora, velho Não, não É do cara, velho Você não vai levar, não, cara Vida longa e próxima Até o próximo Enemcast aí Cada vez menos profissional E sempre mais amador É isso aí É isso aí É isso aí